Oh, Deus assim é, fala para mim por onde ele andará Sou quem ama, a distância não demolirá Nosso amor sempre foi assim Essa dor chamam de espinhos da paixão Saudade já há um tempo, tô com vontade de cantar Quando lembro eu começo a chorar Pelo mundo, lá vamos nós Levando nossa arte e ganhando nosso pão Vamos que vamos, estamos chegando, vamos cantando Chega pra cá, não deixa a saudade te pegar Vem pra cá, vem cantar, vem dançar, vem sorrir Vem amar, vem brincar, vem lembrar de viver feliz Vem pra cá, vem cantar, vem dançar, vem sorrir Vem amar, vem brincar, vem lembrar de viver feliz Oh, Deus assim é, fala para mim por onde ele andará Sou quem ama, a distância não demolirá Nosso amor sempre foi assim Essa dor chamam de espinhos da paixão Saudade já há um tempo, tô com vontade de cantar Quando lembro eu começo a chorar Quando lembro eu começo a chorar Pelo mundo, lá vamos nós Levando nossa arte e ganhando nosso pão Vamos que vamos, estamos chegando, vamos cantando Chega pra cá, não deixa a saudade te pegar Vem pra cá, vem cantar, vem dançar Vem sorrir, vem amar, vem brincar Vem lembrar de viver feliz Vem pra cá, vem cantar, vem dançar Vem sorrir, vem amar, vem brincar Vem lembrar de viver feliz Vem pra cá, vem cantar, vem dançar Vem sorrir, vem amar, vem brincar Vem lembrar de viver feliz Vem pra cá, vem cantar, vem dançar Vem sorrir, vem amar, vem brincar Vem lembrar de viver feliz